Boa tarde a todos. Vou apresentar o meu projeto final, que é um sistema FastPass para gestão de filas de atendimento. Eu vou falar um pouco da minha jornada até aqui. Em 2017.2, eu fiz uma matéria de computação gráfica com o professor Valdemar Seles. Eu ganhei muito interesse pela computação gráfica e simulações físicas. Foi que em 2018.1, eu fiz o projeto final 1 com o Valdemar. Ele era um motor físico interativo em tempo real. Então, basicamente, eu ia renderizar uma cena onde ia ter objetos colidindo e o usuário ia poder interagir com essa cena. Só que em 2018.2, depois de estudar bastante, eu acabei perdendo um pouco de interesse nessa área e desisti de continuar com o projeto. Foi que em 2019.1, eu acabei mudando de projeto. E eu fiz o projeto final 2 com o Sérgio. Só que eu tinha o desafio de fazer o projeto final 2 e o projeto final 1 em um período só. Porque eu tinha que começar do zero. E eu cheguei para ele com a ideia de um aplicativo gerenciador de peladas de futebol. Ele ia fazer o gerenciamento desde a parte financeira até a parte de separação de times. Só que o projeto acabou que não foi concluído, porque eu não consegui conciliar meu tempo com a faculdade e com o trabalho que eu tinha na minha empresa na época. Tanto que em 2020.2, eu tranquei a matrícula na PUC justamente para focar na minha empresa. Finalmente, em 2020.1, eu retornei com o Sérgio para fazer esse sistema de FSPS. Quando o Sérgio me veio com essa ideia, eu pesquisei bastante e vi que uma grande parte dos estabelecimentos possuem uma demanda alta concentrada em um certo período de tempo. E esses estabelecimentos não conseguem aumentar a oferta nesse período de tempo. Então, acaba formando filas nas portas desses estabelecimentos. Isso é ruim tanto para o cliente, que tem que ficar parado na fila esperando, quanto para o estabelecimento, que gera uma péssima experiência para o seu cliente. O FastPass é um mecanismo utilizado para reduzir o tempo de espera nas filas. Então, eles prometem um tempo máximo de espera, geralmente de 10, 15 minutos. Nos parques temáticos da Disney, Universal, nos Estados Unidos, como é que funciona? Lá tem várias atrações, vários brinquedos, né? E como os parques ficam lotados, as filas podem demorar até 4, 5 horas. Então, eles utilizam esse mecanismo do FastPass para reduzir esse tempo de espera nas filas. Só que tem tipos diferentes. Na Disney, por exemplo, o FastPass é grátis e ele te disponibiliza uma faixa de horários que você pode ir no brinquedo. Então, por exemplo, você pega o FastPass de um brinquedo X, você tem de 2,5 a 3 horas para ir nessa atração com o tempo máximo de espera, de 10, 15 minutos. Já na Universal, o FastPass é pago, só que ele é ilimitado. Você pode ir em quantas atrações você quiser, quando você quiser e quantas vezes você quiser. Uma coisa interessante também, no parque aquático da Universal, não existe fila física. Existe apenas fila virtual. Então, como é que funciona? Na entrada do parque, você recebe uma pulseira e para você entrar em uma fila de uma atração, você cadastra uma pulseira no totem que fica em frente à atração, como demonstra aqui a imagem na direita. Então, basta você carastrar a pulseira nesse totem que a pulseira te informa quando você deve retornar à atração para ir para o brinquedo. O bom disso é que você não precisa ficar parado na fila esperando. Você pode fazer outras coisas enquanto você está carachado na fila daquela atração. Inclusive, ir em outras atrações com menos fila ou comprar uma coisa, comer algo. Bom, o que a gente pensou? Um restaurante, ele atende vários clientes. Então, existe um conjunto de X mesas disponíveis em um restaurante e existe um conjunto de Y clientes. Normalmente, existe menos mesas do que clientes. Então, as filas começam a se formar em restaurantes. Então, eu te queria permitir que restaurantes sofrem determinadas faixas horárias como uma reserva de um serviço. Como, por exemplo, o serviço, no caso de restaurante, é mesa para duas pessoas ou mesa para quatro pessoas. Só que isso não exclui a fila convencional ou até a reserva de um restaurante, que se vai reservar a mesa. Então, o projeto, ele consiste em substituir as filas físicas de estabelecimentos por filas virtuais e adicionar essa funcionalidade de FastPass, que seria similar ao da Diz. Então, o cliente pode receber uma faixa de horários que ele vai poder comparecer ao estabelecimento sendo atendido com o tempo de espera máximo definido. Então, para isso, foi desenvolvido um aplicativo do cliente, onde ele iria entrar na fila virtual ou cadastrar, reservar um horário de FastPass, e uma plataforma de estabelecimento, onde faria toda a gestão das filas. Então, como requisitos da plataforma, eu selecionei aqui os requisitos principais. A plataforma deve ser capaz de chamar um ticket para atendimento. Um ticket aqui é um espaço na fila. Então, quando alguém reserva o FastPass ou entra em uma fila virtual, ele gera um ticket. Então, a plataforma deve ser capaz de chamar um ticket para ser atendido, alterar o status do ticket. Ele pode conseguir chamar o ticket, chamar novamente, declarar como ausente, finalizar. Então, ele tem controle total do ticket. E a plataforma também deve poder inserir um novo ticket, um novo cliente na fila. Para o aplicativo, o cliente, o cliente do estabelecimento, ele tem que conseguir procurar pelo estabelecimento desejado. Quando ele entrar, ver os detalhes no estabelecimento, ele tem que conseguir ver o tempo de espera estimado e a faixa de horário disponível para o FastPass. Ele tem que poder entrar na fila e hoje não é o FastPass. Ele tem que ser notificado ou ser chamado para atendimento. Antes do desenvolvimento de qualquer projeto, eu acho muito importante você fazer o Airframe do seu produto. O Airframe é uma representação visual da estrutura e das funcionalidades de uma tela. Então, é basicamente um protótipo do seu produto final. Eu utilizei o Balsamic, que é um programa voltado só para fazer o Airframes. Ele possui componentes já feitos, como botões, inputs, imagens, ícones. Então, ele facilita a criação de Airframes. Mas o importante, ao criar um Airframe, é você ter uma visão geral de como o seu produto final vai ficar. E se você identificar algum erro no seu Airframe, basta você refazer, porque esse processo tem que ser muito rápido. E é justamente para você ter essa visão geral e identificar erros logo no início. Deixa eu voltar aqui. Aqui são dois Airframes que eu selecionei do aplicativo do cliente. Então, aqui seria uma tela onde os clientes poderiam buscar pelos estabelecimentos. E na direita aqui, essa tela maior, seria um detalhe do estabelecimento. Ele consegue ver o tempo de espera, o horário do FastPass disponível, a faixa de horários. E ele pode entrar na fila ou agendar um FastPass. Esse Airframe aqui, já é da plataforma de estabelecimento. Então, essa, eu considero a tela mais importante da plataforma, que é a tela de gestão de filas, de tickets. A gestão na fila. Então, aqui ele consegue ver os tickets que estão cadastrados, qual o próximo. Ele pode executar ações em cima desse ticket, chamar ou finalizar. Então, isso aqui é um overview da modelagem, como ficou. Eu vou entrar em mais detalhes em algumas partes. Por exemplo, aqui, a entidade ticket, né? A entidade ticket, ela possui um serviço. Então, quando alguém vai entrar numa fila ou reservar um FastPass, ele tem que definir o tipo de serviço que ele quer, né? Então, no caso de restaurante, ele tem que selecionar a mesa para quatro pessoas ou mesa para oito pessoas. Ele possui várias ações, né? Então, várias ações podem ser feitas em cima desse ticket. E também tem esse book, né? Que é uma entidade fraca, que depende do ticket, que é justamente o FastPass, que ele possui informações extras como a faixa de horários que o cliente deve chegar. O Luiz Fernando pediu para falar. Eu estava lendo o modelo e eu não entendi qual é a cardinalidade lá, que está associada lá a serviço. Está borrado no... E aí parece que aí está com o mesmo problema. Eu não entendi essa cardinalidade. Provavelmente... Deixa eu ver aqui. É um para N. É aqui uma... Eu tentei um amplo, amplo, amplo. Desculpa, acabou ficando errado aí. Mas seria um para N. Isso aqui seria uma filial, né? Uma filial que ela pode oferecer vários serviços. É como um restaurante, ele pode oferecer mesa para duas, mesa para quatro, mesa para seis. Então, seria um para N. Mas está bem borrado aí, não está? É, não. Desculpa, está borrado mesmo. Eu vou ter que corrigir isso. Acabou passando. Valeu. Está bom. Só isso. Obrigado. Nada. Aqui, eu resolvi fazer nesse esquema de filiais, né? Então, se eu fosse aplicar isso numa rede de restaurante, teria uma matriz, que é representada pela entidade Company, né? Que essa matriz teria várias filiais, que, por sua vez, possui vários serviços, né? Daqui foi borrado. E a matriz possui um responsável, né? Possui o dono. E cada filial possui seus funcionários. Bom, isso aqui é um overview das tecnologias que eu utilizei para fazer esse projeto. Eu utilizei o GraphQL como arquitetura. Para o back-end, foi o Elixir, com o framework Phoenix. Eu utilizei o React, foi front-end. O React para fazer a plataforma do estabelecimento. E o React Native para fazer o aplicativo. E utilizou o Docker para auxiliar no desenvolvimento e depois da aplicação. Bom, por que eu escolhi o GraphQL? Eu escolhi o GraphQL porque eu já vi estudando o GraphQL há um tempo. E eu aproveitei esse projeto para implementar um servidor utilizando o GraphQL num projeto prático, né? A maioria dos projetos que eu vejo utilizam o REST. E eles têm algumas semelhanças e diferenças, né? A semelhança deles é que ambos utilizam requisições HTTP para buscar os dados e ambos retornam JSON como resposta da requisição. A primeira diferença entre os dois é que o REST possui múltiplas endpoints, enquanto que o GraphQL possui apenas um. Então, a gente pode ver aqui nessa imagem, representada pela seta azul, né? Pelo texto azul, que o REST tem várias endpoints para buscar os dados. No GraphQL ele possui apenas um. Só que o REST, ele enfrenta problemas de overfetching e underfetching. O que é isso? Underfetching é quando o cliente não consegue todos os dados que ele precisa, né? Quando ele faz a requisição para um endpoint. Então, o cliente tem que fazer duas ou mais requisições para conseguir todos os dados que ele precisa. E overfetching é quando o servidor te retorna mais dados do que você precisa, né? Uma vantagem do REST é que ele coloca automaticamente o cache em fator, através dos endpoints. Como o GraphQL tem um endpoint apenas, isso funciona feito de forma automática. Só que é válido ressaltar que dá para fazer, dá para colocar o cache em efeito, só que não de forma automática. O tratamento de erro no REST também é mais simples, porque ele faz uso dos status codes. 400, bad request. 403, forbidden. Quando você faz uma requisição para o servidor GraphQL, geralmente o retorno é 200, ok. Isso aqui é uma consulta GraphQL, um exemplo de uma consulta GraphQL, utilizando a GraphQL query language, aqui na esquerda, e na direita é o retorno em JSON, né? Servidor. O importante é notar aqui que a resposta do servidor tem o mesmo formato da consulta. Então, o cliente sabe exatamente o que esperar como resposta do servidor. Isso elimina os problemas de overfetching e underfetching que o REST tem, porque o servidor só retorna o que o REST pediu, o que o cliente pediu. Então, para o back-end, eu utilizei o Elixir, que tem o paradigma de programação funcional, juntamente com o framework Phoenix, que implementa o padrão MVC, e a biblioteca Absinthe, que implementa o GraphQL para o Elixir. O Elixir é uma linguagem que lida muito bem com concorrência, apesar de não usar muito isso no projeto, e também lida muito bem com operações de I.U. O Phoenix, ele usa o Ecto, que fornece uma camada ao banco de dados, como uma linguagem de consulta. O Ecto, ele só suporta o MySQL e o Postgres. Como, para o escopo desse projeto, não ia ter diferenças significativas, eu escolher um ou outro, porque ambos têm funcionalidades típicas de um SGBD comum, como Triggers e Storage Procedures, eu resolvi escolher o Postgres. Existem casos também em que eu preciso fazer o push de dados do servidor para o cliente, ao invés do cliente fazer a requisição para o servidor. Como é o caso de quando chega a vez de um cliente ser atendido. O servidor que tem a função de alertar o cliente, de avisar o cliente que chegou a vez dele. Então, para isso, eu usei o padrão PubSub. O padrão PubSub, que é de Publish e Subscribe, ele tem o objetivo de fazer conexão, de fazer a troca de mensagem entre dois personagens, o publicador e o assinante. Entre eles, tem o intermediário, que é o tópico. Então, o cliente, que no caso é o subscriber, o servidor é o publicador nesse projeto, o cliente faria a assinatura em um tópico específico, por exemplo, novos tickets chamados. E toda vez que um ticket for chamado, o servidor envia mensagem para todos os assinantes do tópico novos tickets chamados. E assim, o cliente recebe essa mensagem. Isso é feito através de uma conexão AppSocket. Para estabelecer essa comunicação, o cliente envia uma requisição HTTP para o servidor, um cabeçalho, a visão do que ele quer, estabelecer uma conexão AppSocket. Se o servidor suportar essa conexão, ele retorna o cabeçalho, ok. Esse processo é chamado de handshake. Então, quando tiver tudo ok, essa conexão é substituída por uma conexão AppSocket. Bom, para o front-end do projeto, eu utilizei o React, o React para a plataforma do estabelecimento e o React Native para o aplicativo. O React é uma biblioteca utilizada para criar a interface de usuário. Ele facilita muito a criação de componentes complexos a partir de pequenos trechos de código, que também são componentes, porque tudo no React é um componente, inclusive o próprio aplicativo é um componente. Esse trecho de código que está aqui é o exemplo de um componente que é utilizado na plataforma do estabelecimento, que é esse aqui que está mostrado aqui embaixo na direita. Ele é um ticket, é um card que representa um ticket. Então, podemos ver aqui no código que esse ticket, ele é formado a partir de diversos outros componentes, como card, card action area e card content. e também ele possui os valores de numeração do ticket, o status do ticket, como pode ver aqui, o nome do serviço que o cliente está utilizando e a data reserva que ele entrou na fila. Bom, agora eu vou dar uma pausa aqui para fazer uma pequena demonstração do projeto prático. Então, eu vou sair aqui. Esse aqui é a plataforma de estabelecimento e esse aqui é o aplicativo do cliente, onde ele vai entrar numa fila. Então, eu vou fazer o login aqui. Esse aqui, o login já está hard-coded no código para acelerar o processo. Eu vou entrar aqui na área de gerenciamento de tickets. Aqui, como podemos ver, esse aqui é como se fosse um estabelecimento já em andamento. Então, ele já tem tickets não finalizados. Aqui é a lista de tickets não finalizados. E aqui embaixo são os tickets que já foram confirmados. Então, esses tickets estão em atendimento. Então, quando eu clico em um ticket aqui, só para reforçar esse ticket, já se calastrar, já entraram na fila e já foram chamados pela plataforma. Eu deixei aqui de exemplo. Então, quando eu clico em um ticket, eu posso executar funções, como rechamar esse ticket. E aí, eu mudo o status aqui. Então, o cliente receberia uma outra notificação. Por exemplo, esse ticket aqui já foi rechamado várias vezes. Então, eu posso vir aqui e ausentar, declarar como ausente. Então, ele sai daqui da lista. Aqui no aplicativo, aqui é aquela lista de estabelecimentos, né? Que é onde o cliente vai poder procurar pelos estabelecimentos. Eu criei um restaurante fictício aqui. Eu vou entrar aqui nos detalhes. E aqui eu posso ver todos os serviços que ele oferece. E o tempo estimado de cada serviço e a faixa de horário de FastPass que está disponível, né? Então, se eu entrar numa fila aqui, eu vou primeiro entrar numa fila. Vou escolher um serviço qualquer, mesa para quatro pessoas. Então, eu vou para a tela de filas, né? A fila que você está no aplicativo. E aí, quando chega a sua vez, a plataforma de estabelecimento vai vai chamar, né? Ele vai escolher, ele pode escolher um serviço aqui ou pode botar qualquer serviço. E aí, quando ele apertar para te chamar, você vai ser chamado. Aqui, no caso, era para receber uma, era para mudar aqui a tela, mas não deu certo. Na prática, não dá certo. Mas aqui, como se estivesse chamado, se eu for atualizar a tela aqui, ele vai aparecer aqui. É a sua vez, comparecer com o G1. E o ticket, né? Que eu chamei, fica aqui em tickets não finalizados. Quando eu chegar lá para ser atendido, ele pode me confirmar e depois finalizar o meu ticket. Então, é basicamente isso o projeto. É um gerenciamento de tickets e filas virtuais. Aqui também tem a opção de ajudar um FastPass. Então, quando eu ajudo no FastPass, eu vou selecionar aqui de novo. Aqui, ele deu o que? A faixa de horário que eu tenho que chegar é de 6h às 6h10. Então, como não está no horário ainda, eu vou ter que mudar aqui, já que eu já deixei pronto aqui, que eu posso fazer uma gambiarra. e aí eu tenho a opção de fazer tenho a opção de fazer o check-in, que está na faixa de horários aqui, que é hora para receber, que é hora para chegar. Então, eu faço o check-in, a partir daí, a plataforma já vai conseguir me chamar. Então, eu posso chamar de novo e aí chamou. Então, é basicamente isso, essa gestão de tickets da plataforma de estrelacimento e o aplicativo, para você poder entrar na fila e cadastrar e reservar um FastPass. Aquele que você atendeu não devia estar em confirmado, não? Eu finalizei. Eu cheguei a finalizar. Se eu atender, ele fica aqui. Aí eu aperto aqui e finalizo, entendeu? Ok. Deixa eu voltar aqui. Eu utilizei o Docker para fazer o deploy da minha aplicação, que o Docker facilita muito porque ele encapsula a aplicação dentro de um ambiente isolado, que é chamado de container. Então, ele empacota todo o seu código, todas as suas dependências e ele utiliza os recursos do kernel, como CPU, memória, entre outros. Então, ele consegue criar containers leves e isolados prontos para executar em qualquer outra máquina Linux, independente das configurações dessa máquina. Para você criar um container, o container é criado a partir de uma imagem. E você gera essa imagem a partir do Dockerfile. O Dockerfile é um conjunto de instruções que você dá para executar o seu programa. E essas instruções vão desde a instalação do sistema operacional até o start que você dá no seu programa. Então, você pode ver aqui nessa imagem que ele dá aqui from Ubuntu. Então, quer dizer, instala o Ubuntu, depois cria uma pasta no diretório e tal, depois instala a dependência até dar os start do programa para no final executar o comando de docker run e seu container está rodando em qualquer máquina. O legal aqui é que cada linha aqui do Dockerfile é uma camada de uma imagem. E a imagem final é gerada por todas essas camadas. só que cada camada ela fica no cache e isso aumenta muito o desempenho quando você for executar o container porque tudo fica no cache e quando você roda de novo fica muito mais rápido a execução. Esse projeto, ao longo desse projeto eu vi que é muito importante você abstrair o problema antes de você iniciar o problema. Então, é muito importante você criar o wireframe, detalhar muito bem a modelagem de dados, fazer os casos de uso, definir os requisitos. Eu mesmo, nesse projeto eu acabei indo para a fase de desenvolvimento um pouco antes da hora e o Sérgio teve que me dar uma segurada que ele pediu para eu detalhar melhor a modelagem e fazer os casos de uso mais detalhado. Isso foi muito bom porque quando eu estava fazendo isso eu acabei detectando alguns erros e se eu estivesse na fase de desenvolvimento ficaria muito mais difícil para refaturar o projeto como um todo. Não só o código, mas o projeto como um todo. Então, isso é muito importante. Esse projeto foi muito importante para mim também porque foi uma oportunidade para eu aprender novas tecnologias que não são ensinadas em um curso regular. Então, Docker, React, até o Elixir. Então, eu aprendi muito com esse projeto. E esse projeto também tem um fit muito grande com o cenário atual da pandemia que você transformar uma fila que é uma aglomeração de pessoas para uma fila virtual você acaba impedindo que isso aconteça. A gente está vendo nos jornais esse auxílio emergencial que as pessoas estão pegando só que as pessoas ficam aglomeradas na fila e acaba prejudicando as pessoas podem se contaminar. Então, por exemplo, se fosse implementar esse projeto nessa fila ajudaria muito. Eu deixei meus códigos aqui no GitHub se alguém quiser acessar e dar uma olhada. E é isso. eu deixei meu e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto